Tô passando. Não se preocupem, somos profissionais treinados. É, nós estamos aqui para estudar a volatilidade de variáveis compostas interagindo com um biosistema altamente pressurizado. Volatilidade? Que papo é esse? Sei lá, eu vi isso na TV Ciência quando eu tava zapeando ontem à noite. Estamos atrasados pra festa. A gente vai ficar satisfeito. Ou pelo menos com menos raiva. Pegue o Spider. Mãos pro alto. E toda certa. É, agora já era, Spider. Já era pra você. Ah, sim. Cueira! Vestas camadas estão aqui para ver a sua voz. A-T-O-L J-O-L A-T-O-L J-O-L A-T-O-L A-T-O-L A-T-O-M A-T-O-M Corrox! A-T-O-M On your machine A-T-O-M Let's go! Vamos! A-T-O-M Alguma ideia brilhante? Eu tenho sim, esmagar alguém! A-T-O-M Foi um grande prazer A-T-O-M Tá de dieta? Oh, essa comida é minha! Eu não falo de boca cheia Eu, hein? Roubar a comida dos outros Mas que baixaria? Oi! Ah, não! Me dá pra... É a pegada do Bang Jump Esqueci as fritas Toma, aproveita Um pouco de inteligência é melhor do que a força, Grandão É, e você sabe bem o que é ter pouca inteligência O que o Spy da robô foi um tipo de laser de alta tecnologia Associado com o Neutrônio Isso cria uma nova forma de anestesia Que inibe que os impulsos da dor cheguem até o cérebro Ah, então isso quer dizer que não passa de um analgésico Logo minha dor vai ser coisa do passado Mas entrará no futuro de Manny Mas ainda temos que conseguir o Neutrônio É por isso que eu preciso de uma forcinha extra Acho que já conhece, Albert Oi, Roger Você ainda vive brincando com aranhas rastejantes? Meu nome é Spyda Ah, tudo bem, Homem-Aranha Seus braços cresceram bem, hein? São apêndices mecânicos de nanoassistência Bom, pelo menos eles distraem a gente do resto do seu corpo fraco Ah, o que acha destes músculos aqui? Eu acho que um de seus halteres deve ter caído na sua cabeça Chega de briga Se não vão se ver comigo Ah, desculpe, Sr. Penny Sabe que eu estou muito contente de trabalhar pro senhor Se liga, marombeiro idiota O serviço é seu De acordo com os dados do Sr. Lee Essa auréola é movida por uma coisa chamada Neutrônio Que é instável e muito perigoso É igualzinho ao Penny E a única amostra de Neutrônio conhecida está guardada num lugar chamado Neurotec Logo será transferida num trem especial pra ser neutralizada Vamos levar o Slema Quando o Sr. Lee disse que o Sr. Lee não estava brincando Ah, beleza Assentos aquecidos já me deixariam feliz Oh, estiloso, olha só Parece que o Penny já esteve aqui Ele ainda está aqui Devo chamar o Shark Não esquenta a cabeça Porque no momento ele está fazendo o que faz de melhor O que a gente está procurando? O seu cérebro Tem uma lente de aumento Ora seu Pode rir, seu inseto Eu te pego depois Olá Neutrônio? Aham Excelente Manning, você só chega na hora errada Isso quer dizer que o nosso encontro furou? Livrem-se deles O bicho vai pegar Ih, deu defeito Vamos ter que resolver isso do modo natural Cadê o Neutrônio? Ah, não! Ah, não! Ah, não! O penteado dele não combinou Hora da briga Hora da briga Nossa, esse cara tomou muita bomba É, eu acho que ele é um problema Mas eu sou a solução Não, não, King, espera Ah, saca a reverberação Atacar! Vai pra trás Um monte de carne inabolizada Ah, exulation Me dá outra Meu nome agora é Flash. Todo mundo congela. E vão congelar mesmo. Vamos nessa. Te importa se eu fizer algumas perguntas? Nitrogênio líquido vai congelar tudo que tiver no caminho na hora. Eu é que não vou virar picolé. Obrigado, você ajudou bastante. Temos que pegar um trem. 208 canais em alta definição. Bacana. Tchau. Vilma Bishop falando ao vivo para a LII do Pátio de Manobras em Landmark City. Peraí, ô palhaço. Essa moto é minha. É, mas eu vou pilotar, seu palaca. Parece que o pênis saiu apressado. Mas pra onde? Alguma coisa me diz que eles sabem. Ei! A gente se vê lá dentro. Parado! Tenham bons pesadelos. Roar! Ah! Ha, 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 ha! Ah! Ah! Uau! Uau! Eu sou demais! Siga aquele trem! O Natal chegou mais cedo este ano. Estamos aqui pelo Neutrônio, não pelas armas. Quem precisa de mais poder de fogo quando se tem essas armas aqui? Oh, patético. Uau! Uau! O Sr. Lee não vai ficar contente. A gente fala que foi um teste de colisão de sucesso. Parece que vamos receber novos passageiros a bordo. Furem os bilhetes enquanto encontram o Neutrônio. O Sr. Lee não vai ficar contente. Uau! Eles sabem que a gente está aqui! Uau! 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 Tem quatro belas adormecidas aqui, mas nem sinal do pain. Uau! 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 Vamos acertar isso de homem para homem. Uau! Quer brincar de jingle bells com alguém do seu tamanho? Uau! 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 As coisas vão ficar apertadas por aqui. Mais um teste de colisão de sucesso. Não vai conseguir se livrar de mim tão fácil. Eu estou só esquentando, grandão. Uau! Olha aqui. Eu vou acabar com a sua raça. Belinda mamãe. Tenha uma boa viagem, seu fracote. Eu não preciso de força. Eu sou mais inteligente. Uau! 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 Achei mesmo que ia te encontrar no vagão de controle, Pain. Uau! 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 Logo não sentirei mais dor. Queria poder dizer o mesmo daquelas pessoas inocentes quando este trem bater na estação terminal. Ah, bom. A vida é assim. Uau! 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 Minha dor não é nada comparada ao sofrimento que vai aguentar um dia. Uau! 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 E o Flash? Ele fez uma parada fora da rota. Cadê o Pain e o Spider? Descarrelados. Mas temos um trem desgovernado para parar. Eu tenho uma ideia. Me coloca ali embaixo. Espero que isso funcione. Está na hora, pessoal. Vamos nessa. Se segura todo mundo. Vai, vem. Sue, prensa. Tchau, prensa! Uau! Bela parada. Inteligência e força, combinação perfeita. Cara, sua recompensa. Mas precisa perder uns quilinhos, viu? Passagens, por favor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho